Além do Tempo, reapresentação do último capítulo. Vitória faz um convite à sua melhor amiga. Silda, você quer vir morar aqui comigo? Anitta e Afonso começam uma nova vida juntos. E Felipe consegue proteger sua vinícola da ira de Pedro. O idiota aceitou o dinheiro da Lívia. Parabéns, sócio. Idiota, você só fez foi unir mais os dois, dar mais força pra eles. Eu não acabei. Não é o fim. Eu não acabei! Hoje, Além do Tempo. E segunda, estreia nova novela das seis. Eita, mundo bom!